Música Estamos hoje aqui na Fiergs aguardando a palestra do vice-presidente da República, que é Geraldo Alckmin, o superintendente da FAMURS aqui, professor Nado. Professor Nado, fundamental aqui porque os municípios dependem de infraestrutura, os municípios vivem da infraestrutura. O desenvolvimento econômico passa pela pasta do vice-presidente que também é ministro. Então o nosso presidente Luciano Orts, prefeito, vai entregar até mesmo algumas reivindicações, não só para a sua cidade de Campo Bom, como observar a importância de identificar hoje a obra na BR-116. Ali na altura de São Leopoldo é uma situação bastante grave, uma sinalização ruim, obras que se desviam. Conheço bem a região e o presidente da FAMURS, em nome de todo o Vale dos Sinos, especialmente São Leopoldo, vai entregar uma solicitação para maior cuidado, maior sinalização, vai entregar um documento, maior cuidado, maior sinalização, porque nós não podemos conviver inclusive com mortes. Já ocorreram porque ali está um ambiente inseguro de como atravessar, como se deslocar, e nós precisamos evitar que uma obra que é meritória, que é positiva, que vem para mudar aquela mobilidade do trânsito e urbana, que hoje ela se torne uma situação de má lembrança, em virtude da falta de cuidado e sinalização. Mas tenho certeza que nós vamos ter essa solicitação atendida junto ao vice-presidente Geraldo Alckmin. E da longa FAMURS. E da longa FAMURS. Representação dos nossos 497 municípios. E da longa FAMURS.